Fala meu povo, já tá virando rotina, olha onde é que eu tô Hoje tem Fortaleza Internacional E a minha entrada hoje é mais uma vez na Jota, eu vou ficar no Superior Central De lugares desencontrados Cheguei, 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 cheguei Eu tô muito mais próximo do Copa agora Olha com quem é que eu tô, com quem ia me batendo no outro gol Tá bem cheio, tá completamente diferente de Fortaleza do Luminense Mas começou, Fortaleza já começou Vai Fortaleza, vai A visão daqui foi um gol Começou a confusão, né Puxos, ladrão Já deu um cartão vermelho de cara, né Foi o que eles me confesse O jogo tá subbedecado O juiz tá expulsado de um por um Quando que fosse, bem que pela lei não é Vai o quê? Eu nunca vi um jogo desse Eu acho que o juiz trabalha na Mastercard, que é direto dando cartão O juiz resolveu só marcar contra Fortaleza Olha aí, ó, esse jogando A pessoa que não sabe o nome dos jogadores Ela fala vai Fortaleza, vai Fortaleza É o jeito Tá todo mundo se batendo Não sei o quê Fortaleza faz esse gol Ainda tem o segundo tempo inteiro Sim, no primeiro tempo Começou o segundo tempo Quase Como sempre, a bateria dando um show Fortaleza deu aquele guia Agora no segundo tempo Bora Fortaleza pelo menos tá respondendo Meu Deus, gol Eu tava disperso E o Castelão tá vindo a paixão Meu Deus, 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 que incrível o jogo de hoje 3 a 0 até agora, falta um minuto pra acabar Fim de jogo na Arena Castelão Meu Deus, de pensar que eu ia perder esse jogo Obrigado, meu povo E aí,ругa que te fizemos É,ругa que te fizemos É,ругa que te fizemos É